A Dilson Nunes Franco, de 26 anos, acabou sendo esfaqueado e morto depois de uma discussão com o irmão. Ao chegar na casa dos irmãos, os policiais encontraram a Dilson sangrando e prestaram socorro. De acordo com a polícia militar, o rapaz foi atingido por um golpe de faca no tórax. Ele chegou a ser levado com vida ao hospital municipal e depois transferido ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão, mas não resistiu aos ferimentos minutos depois de dar entrada no hospital. O principal suspeito é o próprio irmão dele, de 21 anos, que fugiu, mas foi localizado rapidamente pelos policiais, escondido em entulhos de materiais de construção. De imediato foi feito o cerco no local onde o suspeito estava omiseado, sendo detido. A arma do crime foi apreendida pelas equipes policiais e entregue à polícia civil para os procedimentos legais. Fazia cerca de 10 dias que o suspeito tinha saído da prisão após cumprir pena na cidade mineira de Paracatu. Segundo a polícia, ele já tinha antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Agora ele foi preso novamente e já está no presídio à disposição da justiça. O crime teria acontecido só por causa de uma discussão depois que a vítima pediu um cigarro ao suspeito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Catalão, onde ficou à disposição dos familiares.